Treino fechado por meia hora a mais do que o combinado. Aí a curiosidade de quem estava do lado de fora foi ficando mais aguçada, com direito a espiadinhas que foram percebidas por quem estava lá dentro. Estava olhando aí no muro aí que eu vi que você estava tudo de olho. Mas afinal, havia mesmo o que esconder? Treinador, às vezes é importante você fechar o treino, mais precaução mesmo para evitar qualquer tipo de municiar o adversário com imagens da nossa equipe. Se é por isso, tudo bem. Porque com relação a mudanças do time, parece que elas não vão acontecer. Hoje contra o América Mineiro, deverá ser o mesmo Corinthians que começou o jogo contra o Santa Cruz. Ou seja, Cássio continua no gol. Na defesa, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Wendel. No meio, Bruno Henrique, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Romero. E Luciano mais adiantado. Ganhar os três pontos contra o América Mineiro será importantíssimo para o Corinthians se manter no grupo dos quatro melhores da competição. Mas uma vitória nesse momento teria um significado ainda mais especial. Mostrar ao próprio grupo que ele pode ser forte atuando fora de casa. A gente busca essas vitórias, esses pontos fora de casa para poder, quem sabe, dar um salto maior na tabela. A gente sabe a nossa força jogando em casa, mas conquistar só os três pontos em casa não é o suficiente. A oportunidade de melhorar esta estatística poderia ser vista como ideal. Afinal, é o encontro do quarto colocado no campeonato contra o Lanterna da competição. É, mas poderia. O problema é que este brasileirão está cheio de surpresas. Então não é porque o América está em último que não tem uma boa equipe. Pelo contrário, acho que tem uma equipe qualificada. Então a gente tem que ficar alerta nesses jogos aí, sabendo que vai ser um jogo difícil. E buscar esses três pontos que vão ser muito importantes. E buscar esses três pontos que vão ser muito importantes.